Esse é um adubo caseiro que você pode fazer em casa. Coisas que as pessoas normalmente põem no lixo são coisas que valem ouro, gente, que é bem aproveitado. Olha só, esse foi o meu café da manhã, a borra do café. Em vez de eu colocar no lixo, eu não vou colocar, eu vou aproveitar e vou fazer o meu adubo. Então, eu coloquei a borra de café, os ovos do café da manhã também, eu vou triturar, cortar assim com a mão, deixar bem picadinho. Vou craquelando ele todinho, deixar bem picadinho, quanto mais picadinho, melhor, porque daí ele se dissolve mais rápido na terra. Então, gente, assim como o ser humano precisa de vitamina para, né, para não adoecer, para você estar forte, né, com saúde, as plantas também precisam. É muito importante fazer adubo para as plantas e o adubo na loja sai caro. Então, esse adubo é poderoso e sai grátis, gente. Faça você mesmo em casa que vale a pena. Coloquei casca de banana, ó, piquei bem picadinho, tá? Então, aí tem casca de banana, casca de ovo e borra de café. Eu misturei bem misturadinho, tá? E agora eu vou jogar na terra, vou colocando, vou distribuindo assim por igual, tá? Você vai colocando pouco a pouco, vai distribuindo e vai meio que revirando assim a terra. Pode ser com a mão, com uma pazinha, uma colher, como quiser. Eu coloco a mão mesmo. Aí você vai revirando e vai meio que escondendo, camuflando a vitamina, né, o composto aí, para a terra absorver mais rápido, para a plantinha absorver mais rápido. E, gente, vale a pena porque a planta cresce mais rápido, forte e os tomates vão ficar mais doce, mais saudável, entendeu? Gente, vocês não vão acreditar. Essa plantinha, eu plantei, foi de uma rodela de tomate que eu comprei no mercado, eu cortei a rodela, enterrei aí na terra, comecei a molhar, coloquei, comecei a colocar o adubo caseiro e cresceu muito rápido. Assim que tiver tomates, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar, provar para vocês que vale, pessoal, vale muito a pena, tá? Se inscreva no canal que vai ter mais novidades. Beijo!